A porta de tropeirado é o peto carreira ali É o peto carreira dos três tambores como ele é conhecido O chaveiro do mar, tudo que eu venho da coração É o garotinha, o meu bem É igual um granchinho, cara 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 Olha lá, olha o granchinho lá Muito igual, cara Tem um rato pequeno lá Raro, com escura Ó, puxa um pouco esse manto aí E aí, rapaz Pra cima Com licença, rapaz Oi! Ei! 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 Ei, 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 vai te soum... Vai te seto me! Oi! E aí, ei, vai te soum... E aí A sala está filmando já É, não vamos gritar, só gritar, só não chamar O importante é não derrubar Vem, vem Devagar Não é para correr Não pode derrubar o tambor Ela ainda não é para correr Aham E aí E aí E aí E aí E aí Meteu o cavalo Melhor agora E aí 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 Obrigado.